O oficial do escritório de patentes dos Estados Unidos afirmou certa vez, tudo que pode ser inventado já foi inventado, isso em 1899. Pouco depois um banqueiro decretou, o cavalo está aqui para ficar, o automóvel é apenas uma novidade, uma moda passageira. Ainda no início do século passado, o jornal inglês garantiu ser provável que outra mania, a do cinema, morresse nos próximos anos. Mais tarde, lia-se do outro lado do Atlântico, que um foguete jamais deixaria a terra. Opiniões tão certas quanto a do imperador da Áustria sobre o casamento de Fígaro. Faz muito barulho, querido Mozart, tem notas demais. Nossa evolução está repleta desses visionários. Ora garantem que o rádio não tem futuro, ora que a clonagem de mamíferos é biologicamente impossível, blá, blá, blá. É melhor nunca duvidar de nada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto